Música Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, represento a equipe de EFT e estou em busca de mais uma vitória e vou buscar, se Deus quiser e Ele quer. Alô pessoal, eu sou o Fábio Moreira, mais conhecido como subórdio, sou do interior, vim para BH, moro em Santa Luzia, São Benedito, treino na equipe Impacto Técnico, com o mestre Irã Rodrigues, eu ganhei o sul-americano, ganhei 3 mineiros, já perdi duas lutas. Pode esperar uma luta bem agressiva que eu entro para decidir, eu entro para estudar adversário, nem sei como é que ele chama, não sei onde ele mora, eu quero bater nele. Estou preparado, pronto, vou chegar lá e vou nocautear o meu adversário, estou treinando pra caramba e o meu foco é esse. Música 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 Música